Olá, sou eu, Natânia Scarpe, e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago uma receita de biscoito de aveia com whey protein. Para aqueles que estão querendo consumir menos farinha, essa é uma boa receita e é bem proteica. Assim que eu espero que vocês gostem. Para fazer os biscoitos, vamos precisar de uma xícara de aveia. Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de fermento em pó. Um scoop bem cheio de whey protein de chocolate. Uma pitada de sal. Um ovo ligeiramente batido e eu saquei a película que envolve. Um quarto de xícara de pera ralada. Você também pode substituir por maçã ou frutos secos, nozes, amêndoas ou o que você mais gostar. Uma colher de óleo. Podeis substituir também por óleo de coco. Uma colher de canela em pó. Bom, agora vamos misturar tudo até que fique bem homogêneo. Vai ficar assim. Agora deixamos descansar por 10 ou 15 minutos. Bom, aqui eu tenho uma forma. Passei um pouquinho de óleo para não grudar. Mas se você tiver papel manteiga, você também pode botar. E agora vamos dar forma aos nossos biscoitos. Bom, pegamos uma pequena quantidade assim. E com o dedo mesmo, só ir apertando e dando uma forma arredondada. Não deixa muito alto e também nem muito fino. E vamos fazendo. Se tiver essas forminhas assim, também pode usar. Se na hora que tiver dando forma no biscoito, ele começa a grudar no dedo, molha um pouquinho as pontas do dedo com água, que resolve o problema. Bom, já dei forma aos meus biscoitos. Agora vamos levar para o forno pré-aquecido por aproximadamente 10 minutos. Bom, assim ficou os biscoitos fitness. Porque só tem ovo, aveia, whey protein, canela, que é um termogênico. Açúcar, se você quiser, não precisa colocar. Ou você pode substituir por mel ou adoçante. Ou então colocar uma fruta que seja mais doce. E são bem gostosos. Hum? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você reproduzir a receita, me marque no Instagram. Eu vou deixar aqui na tela meu Instagram, que é Arroba Una Scarpe Por El Mundo. E é isso. Um beijo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!